Estas viagens deixam-me tonta. Parece que estou a ver tudo à roda. Onde é que estás? Estou aqui. Aqui. Eu sei que pode parecer estranho para ti, mas eu sinto que pertencemos ao outro. Não sei. Há uma coisa que eu tenho-te de contar. Como é, meu puto? Estás? Estás? Estou a ver que estás a orientar, Dred. Tens aí uma dama toda quitada, mesmo do muro. Deixa-me lá dar uma trinta. O quê? Estás-te a passar. Não toques o misto. Calma, tenha-me calma, por favor. A violência não usou nada. A dama falou correto, meu puto. Eu quero é pizza de lá. Muita lá. Olha, vou-te pôr-te um business. Topas? Vamos fazer uma battle, eu e tu. Manamante, tipo, olho por olho e dedo por... Por olho. Se eu te ganhar-te, a dama fica com bingo, lá no cubico. Só naquela, por lá. E se eu ganhar? Sócio, se tu ganhares, não leva-te a chinada. Estás a ver? Sais daqui com os dedinhos e os dentinhos todos. Não é do marido? Não, não faças isso. Pode ser perigoso. Claro. Sei bem o que estou a fazer. Sem stress, dama. São muita gente lá no gueto de chelas. E, ô puto-se-a-de-rindo. Só tem o beat. Nice, nice, baby. Nice, nice, baby. Eu paro tudo, porque eu estou na street a rolar. Tipo veludo, mas só querem tocar. Duro, tenho mais vibra que a mel. Sento que é batal, baby, vou levar-te ao céu. Já sentes o medo de eu? Estás assustado? Vieres-te do futuro, mas vais ficar no passado. Sou de New York, a old school, sabes bem. Eu, quando eu começo, não sobrevive ninguém. Puto. Tu abre bem essa pestana. Contigo nem luto, tu não passas de um banana. Esquece. Essa dama é uma sereia. Tu não estás na onda e eu te tenho a marra cheia. Não estás a captar, mas eu não sei por um jeito. Pode-a-cá buscar tudo aquilo que eu tenho. Não fiques na fonte. É natural. As damas não resistem ao meu rap sensual. Nice, nice, baby. És mesmo o nice, nice, baby. És mesmo o nice, nice, baby. És mesmo o nice, nice, baby. Ah, é. És mesmo o nice, nice, baby. Get nice, nice. Get nice, nice. Get nice, nice. Get nice, nice. Para, escuta, olha a frente. O meu limite é bem diferente. Não passas de um delinquente. Não me beijas com o gold school. Que essas tetas não engolam. Fazes voz do grande bad boy. Mas estás desprezado, mas poleiro, como dois. Comigo, eu vou. Estás afirmado. Para, adivinamento, não passas de um palhado. Sabe bem, ninguém. Get nice, nice. Diretamente no futuro. Can't touch this. Palára, fixe-me no ar. Can't touch this. Mas me quis avisar. Can't touch this. Célos é o sítio. Respect. Palára, fixe-me no ar. Palára, fixe-me no ar. Veste bem. Pode girar. Esta vez não é o futuro. Palára, mas tão corajoso. A música era horrível. Mas mesmo assim, estiveste muito bem. És tu que me inspiras. Não sei. Sinto que por ti seria capaz de fazer qualquer coisa. Devíamos ficar juntos. Vem comigo para o futuro. Não, estás louco. Não posso fazer isso. Os meus pais, os meus amigos, as calças à boca de sino. Não posso. Então, vou contigo. Não, para. É que eu tenho um namorado. Chama-se Carlos. E vou casar com ele. O quê? Espera. Seste Zé Carlos. Só um nome muito invulgar. Zé Carlos aqui. Zé Carlos Silva. Zé Carlos Silva? E tu? Como te chamas? Silva Sousa. Muito prazer. Rapaz, ela é a tua mãe. Mas, quero dizer que eu ia conheço com a minha mãe. O quê? Não estou a perceber nada. Oh, meu Deus. Olha, acho que é melhor voltar para os anos 70. Esquece tudo o que aconteceu aqui, está bem? Vai, 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 vai. Puff, bolas. Que sorte vinha da mãe. Oh, meu Deus. Esquece tudo. Você fez isso aí. Yeah. Eu acho que é uma mãe. Eu acho que é uma mãe.